Tá gravando? Teste, teste, teste Um, dois, um, dois Deu? Então assim, isso tá sendo gravado no YouTube Vocês vão poder usar isso É Never, Forever E cadê minha... Ah, tá com gostosa Então tá bom Não tá nem pra falar nada Ah, não tô nem preocupado Filha a câmera Cadê a esposa? Cadê a esposa? Ixi, Maria E olha o tamanho, né? Gente, boa tarde Estamos aqui Com nada mais, nada menos Que uma equipe fera A Intel e a Malegra, me corrija, Smile Smile Bom, pra quem não sabe, Malegretti é um grande amigo meu de tempos E ele é o Kinect Man Praticamente aqui do Brasil, né Malegra? Manja Kinect Completamente MVP da Microsoft E Juliano Não precisa dizer muito da Intel Também faz parte da Abra Games Da C Games E o cara é o fera Gostaria de ir com vocês então Uma salva de palmas para os meus dois amigos Muito obrigado Produzindo games no Brasil Até o tema é polêmico Boa sorte Boa tarde Rapidamente para a gente começar a nossa palestra Na verdade vai ser mais um bate-papo Meio do Malegra aí de vocês Quem tem empresa de games aqui? Quem pretende abrir uma empresa de games? Legal De novo Quem tem empresa de games com mais de três anos? Mais de cinco Legal É interessante a gente imaginar Quando a gente pensa em indústria de games no Brasil A gente está falando de uma indústria Que tem dez anos Se você procurar as empresas mais antigas de games hoje A gente vai ter por exemplo a Jinx Que tem nove anos Quase onze anos E a Jinx vai decaindo as outras empresas que tem Podendo chegar na grande maioria hoje Que estão na faixa de três anos ainda Que quem já passou do terceiro ano sabe Que é a parte mais difícil Trapassar o terceiro ano é muito difícil Então a gente vai fazer uma discussão rápida Sobre os desafios E principalmente as possibilidades Que as empresas de games tem hoje Para quando for aberta Você ter como você sobreviver no mercado Ok? Vamos lá Malegra, fica com o microfone que você vai falando também Vou me apresentar primeiro Rapidamente como você falou Antes de tudo eu sou um geek Eu sou um gamer Sou antropólogo A minha área de estudo é O impacto dos jogos de computador e da tecnologia na sociedade Trabalho com a área de cultura dos jogos Sou professor de empreendedorismo, administração e business Co-fundador e atual membro do conselho executivo da Abra Games Membro também e conselheiro da AAC Games Fundador e antigo CEO da empresa Oniria E atualmente eu sou gerente de marketing da Intel Para a área do grupo de software e serviços Que faz parceria com as empresas na área de desenvolvimento Ok? Maurício Boa tarde também, gente Nossa, sei que é logo depois do almoço Mas também não precisa ser assim, né Boa tarde, gente Boa, melhorou Muito bom Bom, meu nome é Maurício Como o Juliano Ou algumas pessoas me chamam de Malegra Eu também me dou o direito de chamar o Moacir de Momo Conheço o Moacir há muito tempo Hoje eu sou diretor de tecnologia E um dos sócios da Smile Que é uma empresa que também desenvolve games A gente desenvolve, na verdade, também aplicativos De uma empresa multiplataforma e multiprodutos E a gente vem aqui hoje falar um pouco sobre essas alegrias e tristezas São muitos, vamos dizer problemas, né Desafios para você poder produzir game no Brasil Eu fui MVP de Xbox de 2009 até 2012 Que é uma premiação que a Microsoft dá Para quem tem algum tipo de atuação em uma comunidade de produto E a comunidade de produto que eu atuava Atuo, na verdade, até hoje Mas na qual eu era Xbox MVP É o portal Xbox Que hoje é a maior comunidade em língua portuguesa de Xbox do mundo E a maior também da América Latina No ano passado, na verdade, a contribuição do MVP sempre é retroativa Então no ano de 2013 Eu fiz a mudança de Xbox para Kinect for Windows Muito, na verdade, muito por conta do que a gente vem desenvolvendo na Smile Em termos de Kinect e de experiência natural de usuário Eu sou membro fundador da C Games Eu fui o primeiro, primeiro secretário da C Games No ano passado, com a correria que foi de Smile Ficou um pouco complicado de conciliar as duas coisas Então optei por resignar aí da posição de primeiro secretário Mas a gente é associado tanto da C Games quanto da Abra Games Também dentro desse contexto Legal Oi, oi Então tá Vamos refletir um pouquinho Como vocês podem notar A gente tem uma certa experiência, né Maurício Em relação à área de games Principalmente na relação na área de produção de jogos de computador como negócio E o Maurício comentou uma coisa que é muito interessante Que ele falou A empresa faz games Mas como uma das áreas E ao você imaginar essa situação Isso é importante Porque quando você pensa em games A gente não tá falando de um tipo único de mercado A gente tá falando de vários mercados diferentes A gente tá falando de várias tecnologias diferentes A gente tá falando de vários profissionais e públicos diferentes Se a gente for analisar rapidamente O que que é games Bill Gates, no ano de 1995 No livro dele A Estrada do Futuro Ele citou Que o microcomputador com hardware em evolução Aplicações profissionais Sistemas online, conexões e jogos Seriam alicerces da próxima revolução Alguém viu esse livro? Em 2003 O que aconteceu com o mercado de games? Ele se tornou o maior mercado do mundo Ultrapassando o mercado de cinema E aí se tornou verdadeiro isso E desde 2005 Todo mundo fica discutindo Qual o impacto dos jogos Na vida das pessoas Porque cada vez mais Os jogos se tornaram Uma verdade absoluta Dentro disso Só que a gente tem que entender É bem diferente Produzir games E fazer negócios com games Os desafios são muito grandes As questões que a gente passa todo dia Falando sobre O que que tem pra ser feito Como é que você mantém uma equipe Como é que você cria um potencial Como é que você continua Sempre Cavalgando a nova onda de tecnologia É muito complicado E aí que a gente vai estar falando sobre isso Se a gente for pensar um pouquinho no mercado Vamos seguir um pouco de números então A indústria brasileira de jogos de computador Tem pouco mais de 15 anos Fatura hoje em torno de quase 457 milhões Mas enquanto isso O mercado mundial atingiu quanto? 80 bilhões anualmente Ou seja, a gente está em uma diferença muito grande ainda A gente está engatinhando perto do que está acontecendo no mercado A produção nacional vem crescendo Teve uma taxa de crescimento de 9% em 2011 De 12% e 15% em 2012 Ainda assim está sendo muito pequena Dentro do que vem acontecendo E os games? Quem que joga aqui? Essa é a pergunta Agora se eu falar assim Quem joga Doom? Quem joga The Sims? Quem joga Se eu for começando a colocar os estilos MMO World of Warcraft Lineage 2 Você começa a ter grupos diferentes E pessoas diferentes E aí que é o grande detalhe Entender os diferentes grupos É o grande desafio Conseguir ganhar dinheiro Com os diferentes grupos É o grande desafio Falando um pouco nisso Vamos pensar Já desde o clássico Ontem nós recebemos Um dos grandes mestres do game Falando sobre isso Vamos pensar nesse desafio Vamos pensar em como é que a gente consegue vencer O desafio dos games E como é que a gente consegue atingir As novas gerações que estão chegando Porque não é O grande segredo hoje Não é atingir quem compra Ah, eu vou fazer um jogo pra mim Fazer um jogo pra você Você está fazendo um jogo atrasado Você vai fazer um jogo hoje bom Você vai levar o que? Um ano pra fazer um jogo? Bom Se esse um ano que você passou O teu jogo vai estar ainda no mercado A tecnologia vai estar atualizada As pessoas vão querer comprar ainda seu jogo Ou já tem coisas que saíram antes Com uma qualidade muito melhor Primeiro dos jogos Que a gente pode falar São os Casual Games Quem que joga Casual Games aqui? Óbvio Com a ascensão da internet Com o Facebook Com tudo mais As pessoas gostam de jogar cada vez mais O Casual Games E consequentemente O Casual Games Trouxe uma grande revolução Na maneira de consumo O foco principal é a diversão E é uma forma de passar tempo Então Minha mãe joga Casual Games Ela sempre está jogando paciência E quem é que nunca jogou Angry Birds Que é o grande sucesso O grande exemplo disso Pensando em Casual Games Então A gente pode citar alguns exemplos aqui Minecraft Quem joga? É O jogo da paciência Angry Birds E Candy Pot Alguém já ouviu falar do Candy Pot? Candy Pot é um jogo nacional Tá? Desenvolvido pela empresa Hive de São Paulo Em 2011 Tá? Tem milhões de jogadores Via Facebook Um outro exemplo de games Que a gente tem São os Hardcore Games Quem que joga? Quem que guarda dinheiro lá Pra poder fazer A melhor máquina tunada Que você tem Pra poder competir com o pessoal O foco principal dele é o que? É o desafio É igual um hobby Aeromedolismo Colecionar action figures Fazer esportes radicais Qual que é o teu objetivo disso? É você conseguir fazer o que? É você conseguir atingir ao máximo A experiência de jogar E de mostrar isso pro pessoal Se eu for citar alguns exemplos de mercado A gente vai citar o que? A gente vai citar Mass Effect 3 A gente vai citar World of Warcraft A gente vai citar Resident Evil Saiu uma versão nova do Playstation 3 agora Muito legal E a gente vai citar o jogo Taikodon da Hoplon Que é um grande exemplo de game Que é hoje considerado um Hardcore Game Que tá sendo lançado de novo Uma versão no Brasil Que é de uma empresa de Santa Catarina Que começou com esse projeto em 2012 Uma nova versão dele Ou seja Eu estou mostrando pra vocês Modelos de negócios diferentes Com públicos diferentes E com desafios diferentes O que eu e o Maurício Vamos estar falando logo depois É algumas soluções Que podem ajudar vocês A tratarem em qualquer uma dessas ações Eu vou trabalhar com casual game E isso pode me ajudar Eu vou trabalhar com Hardcore Game E isso pode me ajudar também E por fim nós temos o Serious Games Que normalmente as pessoas se esquecem Quando você pensa em game Você não pensa no Serious Games Você acha que um jogo De treinamento médico Não é um game E às vezes é E no Brasil a gente tem um grande exemplo disso Porque a grande maioria dos jogos De grande sucesso no Brasil São jogos feitos em Serious Games Por exemplo A gente tem o simulador de coletadeira da Uniria A gente tem a cidade sustentável da Modern Gaia Todas as empresas nacionais A gente tem a Johnson & Johnson da Inova A gente tem a Olimpíada de Jogos Digitais Do conhecimento da Joy Street Todas as empresas são empresas nacionais Todas as empresas fizeram casual games Qual que vai ser o próximo sucesso De Serious Games aqui no Brasil A gente está vendo várias empresas Cada vez mais fazendo isso Por quê? Porque o mercado de Serious Games no Brasil É muito grande E o desafio tecnológico É um pouquinho menor Ou seja Temos grandes impactos aqui Aqui alguns exemplos Das telas Do material Que vocês podem notar E um exemplo que eu posso falar Que a própria Esmail faz Faz muitos jogos Seguindo o estilo do Gamification Aí o Maurício vai poder explicar Um pouquinho melhor sobre isso Tá? Rapidamente Qual que é O processo unificado De todas as empresas De produção de jogos Todos os jogos Têm um processo de entrada É a criação Quem é o meu público Qual é a minha tecnologia Quem é a minha equipe O segundo processo É o processo do desenvolvimento É o momento em que Todo mundo gasta Grande parte do seu tempo Produzindo jogos Produzindo gráficos Produzindo códigos E no final Você tem o processo de saída Que é colocar o seu jogo Na rua e vender Ok? O que que tá faltando aqui Pra você poder ter um jogo de sucesso Ou um software de sucesso Alguém sabe me dizer? O marketing O marketing Ele tá num processo de entrada Tá num processo de desenvolvimento Tá num processo de saída Quando eu vou fazer marketing Eu tô falando Eu vou começar a produzir Eu tô fazendo marketing O marketing Tem um pouquinho a ver O que eu tô querendo saber O processo principal Que muitas vezes É esquecido Gente É o processo Do feedback Muitas das empresas De games Hoje Profissionais Que lançam jogos AAA No mercado Eles fazem um processo de feedback A todo momento Eles lançam a versão 1.0 Pra 30 jogadores Jogarem E darem o feedback Daí eles lançam A versão beta Pra 303 mil jogadores Pra experimentarem E jogarem E darem o feedback E enquanto o jogo Tá rodando Eles tão pegando o feedback E modificando o jogo Por quê? Porque o jogo Nunca fica pronto O jogo sai É lançado As pessoas começam a consumir E eles começam A todo momento A escutar Tá gostando? Vamos lançar Um novo backup Vamos lançar Uma nova versão Vamos lançar Uma nova roupa Vamos lançar Um novo personagem Porque o que acontece? Se você não manter O seu jogo Evoluindo a todo momento O mercado chega Com outro produto melhor Todo mundo se esquece Do seu jogo E você perde mercado Então lembre-se sempre Feedback é importantíssimo Meu público está gostando Daquilo que eu tô fazendo Ou não? Pensando nisso Vamos falar um pouquinho De produção de games No Brasil O Malega tem alguns casos Muito interessantes Pra mostrar isso pra vocês E pra comentário Por favor O Malega Me interrompa E fale Ao momento que você quiser Alguma coisa Lembra da criança Que tava olhando Pro pai assustado Do game Que tava atacando? Hoje em dia As novas gerações Tão olhando Pros games antigos E pras novas tecnologias E falando É fácil Celular hoje Pra fazer game Pra fazer software Fácil As novas funcionalidades Que tão saindo No ultrabook Fácil Todo mundo cada vez mais Tá consumindo E vendo isso Rapidamente A gente entende Que o game Hoje é formado Por todo o processo De concepção Planejamento Construção E transição Nós temos Uma série de coisas De processos Dentro do processo De produção de games Que você nunca pode esquecer Seja do projeto Do jogo Do projeto técnico Do plano de arte Seja dos recursos humanos Que são importantíssimos Eu perguntei Quem tem empresa de games Ou quem tá Quem tá querendo fazer Uma empresa de games Quando você vai abrir Uma empresa de games Nunca se esqueça Da pessoa de marketing Nunca se esqueça Da pessoa de vendas Nunca se esqueça Da pessoa jurídica Quem é que vai cuidar Do seu contrato? Quem é que vai cuidar Da administração Da sua empresa Se você for super fã E só quiser programar 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 Quem é que vai fazer isso? A sua empresa vai fechar Se você não tiver esse processo Tem que trabalhar muito bem Quais são as tarefas estimativas Do seu projeto Planejar o seu jogo E prever principalmente Os riscos Maurício Quais riscos A empresa tem hoje Pra enfrentar? Faltar o dinheiro Maior de todos eles Faltar o dinheiro Gente Dinheiro é o problema? É? Eu já escutei várias pessoas Falando que dinheiro é a solução Vou só falar Uma regra fácil Pra vocês Existem Milhões de reais Parados Que o governo Federal A todo momento Tá entregando A fundo perdido Pra as empresas Desenvolvedoras De tecnologia Trabalharem Isso é um dos assuntos Existem empresas Seríssimas Tal qual a Intel Que estão dando apoio Um apoio Inestimável Pra as empresas Desenvolverem Terem acesso A tecnologias Com meses De antecedência E normalmente O desenvolvedor Não lembra disso Então aqui A gente vai dar pra vocês Alguns atalhos Mas o principal fato É Vocês tem que dar o primeiro passo Vocês tem que entrar no computador Clicar na tela E pesquisar Se não Não adianta Dinheiro É o que falta E normalmente ele não cai No colo de ninguém Porque se caísse Eu ia adorar Então vamos lá A gente tem vários itens Da composição de um projeto De games Documentação Recursos humanos Tarefas de projeto Estimativas Controle Riscos Eu não estou falando De programação E de arte gráfica Aqui não Eu estou falando De gente Que vai gerenciar a gente E veamos como veamos Como diz minha esposa Não tem coisa mais difícil Do que gerenciar a gente Ela vive brigando comigo Por causa disso Pra produzir um game A gente tem planejamento De ideias Parâmetros de negócio Conceito do game Especificações Design Bible Projeto técnico Aí eu começo a entrar Na parte de programação Que eu vou falar De gerenciamento de projeto Implementação Primeira versão Versões subsequentes Lançamento E distribuição Sem contar As versões subsequentes E por fim Eu tenho toda A equipe de produção Então Vamos falar Em produção de games Não fiquem pensando Só nisso 90% das empresas De games do Brasil Só faz isso aqui E esquece Daquilo ali E esquece daquilo ali Por isso Que a grande maioria Das empresas de games Não passa do terceiro ano Porque na hora Que a coisa aperta Não tem dinheiro Pra se manter Na hora que precisa Se estabelecer Vai fazer o que? Vai fazer um serviço Diferente Ah, eu vou fazer um software Pra um amigo meu Eu vou trabalhar em outro lugar Quer dizer Ele se esquece Do foco dele Por quê? Porque ele não preparou Uma empresa Com todo o planejamento E o mercado global Vamos olhar pro mercado global Pra ver como é Que tá a situação hoje É barato ou caro Fazer um game hoje? Alguém tem alguma ideia? Eu vou passar Algumas estimativas aqui E meu amigo Deu a melhor resposta aqui É barato ou caro Produzir um jogo? Depende Depende do que você quer E principalmente Depende de quem é Que tá investindo No seu jogo Eu conheço casos No Brasil De uma empresa De várias empresas Que receberam dinheiro O dinheiro não é o problema Eu tenho um caso De uma empresa Que recebeu um milhão de reais Pra produzir um jogo A empresa fechou em três meses O problema não é dinheiro O problema é organização O problema é Gerenciamento dos sócios O problema é Gerenciamento da tecnologia O Maurício sabe disso Porque ele tem que resolver O problema de gente A toda hora Não é porque a Unity Deu problema Ou porque a versão nova Da Unity Que saiu ontem Não tá funcionando Com a versão anterior Isso é fácil resolver Isso é duas noites Mãos dormidas E um pouco de backup O problema é Se o sócio Que trabalha com você Não quer mais trabalhar O problema é Se o sócio Pegou o investimento E não te avisou O problema é Se você não resolveu O problema De outras questões Mais humanas Mas vamos lá Falando um pouco sobre isso Custo médio De desenvolvimento De um MMORPG Custa entre Dois milhões A cinquenta milhões Tá Estimativas aí Por isso que a Hoplon Vem trabalhando Já fazem alguns anos Para produzir o jogo deles Por quê? Porque é caro Porque depende de muita gente Porque depende de muito processo Se você falar de um Adver Game Tipo o Villa The Sports Da Hive Você está falando de Um a cinquenta mil dólares Para produzir Se você for falar De um Mobile Game Tipo o World League Zombies De uma empresa também De Santa Catarina Da Lodema Do Rio Grande do Sul Aí você está falando De mil a trinta mil reais Por quê? Porque eu tenho gente Eu tenho infraestrutura Eu tenho tecnologia Eu tenho tempo Eu tenho erros Eu tenho marketing Para ser feito Se você for falar De um Serious Game Por exemplo Da Unilha A gente está falando De um a mais de Meio milhão de reais Para produzir Uma cabine de coletadeira Ou uma cabine de avião Igual o que o pessoal ali traz Custa caro Eu estou falando De custo de produção Se eu estou falando De custo de produção Como é que eu vou Conseguir vender isso E ter lucro Para me pagar Para que eu continue Produzindo o próximo jogo Pensa nisso Eu vou gastar Seis meses A um ano Para produzir o jogo Eu vou gastar Isso aqui de dinheiro Eu tenho que conseguir Trazer esse dinheiro De volta O mais rápido possível Para produzir o próximo Por isso que normalmente O pessoal começa A fazer o jogo Faz o jogo E fecha a empresa Porque depois que ele termina O jogo Ele lembra Ih Eu precisava de dinheiro Ih Eu não sei como é que eu vendo E aí? E o custo de um jogo Ah Tipo Diablo 3 Quanto custa? Gente 50 milhões 100 milhões Para começar a conversa A gente tem jogos Muito mais caros Esse aqui é o time do Skyrim O time de desenvolvimento Da Skyrim Que usou quase Mil pessoas No desenvolvimento dos jogos Isso custa Por isso que quando alguém Vier falar com você E falar assim Ah, você está abrindo uma empresa Você vai fazer joguinho Eu quase estrangulo Joguinho Porque é difícil Não é fácil Não é brincadeira O que você está fazendo Trabalhar com jogos É trabalhar com uma Uma área Extremamente inovadora Com tecnologias Extremamente inovadoras E para você poder estar Sempre Na ponta da onda Você tem que estar sempre olhando Qual é a onda mais alta E o problema de você surfar A onda mais alta É que muita gente Tentou surfar E morreu afogada Então Não desanimem Se a tua empresa Estiver tendo problemas É normal Olha para trás E vê quantas empresas Fecharam Eu abri uma empresa Em 2000 E mantive a empresa Funcionando E fui sócio da empresa Ela continua bem Mas eu deixei de ser sócio Da empresa em 2011 Então foram 11 anos Trabalhando com uma empresa De games A quantidade de empresas Que eu vi abrir E fechar no meio do caminho É muito grande É triste Mas é realidade Então vamos olhar Para as empresas Que fecharam E pensar assim Por que elas fecharam E vamos olhar Para as empresas Que estão abertas E vamos pensar assim Por que elas continuam abertas E fale com elas Porque todo mundo Que está com a empresa aberta Como o Maurício Tem total interesse E não é concorrente De discutir E trocar ideias Por isso que existem Abra Games E As Games Para isso Tá No Brasil No Brasil O tamanho médio De um estúdio De games Tem de 6 A 20 profissionais Olha a diferença De mercado Que a gente tem hoje A gente ainda é muito pequeno E agora Como é que um jogo É vendido A gente está falando De dinheiro Tudo bem Gastamos lá Meio milhão Ficamos com 6 7 meses Trabalhando com o pessoal Todo mundo está De cabelo em pé Ou careca Né Fazendo jogo Agora vamos vender Como é que eu vendo um jogo Isso aqui é o método Tradicional de venda de jogo Tá Tá lá a produtora Lá em cima Com os designers Animadores Compositores Você compra uma licença Vou imaginar que eu pego Uma marca aí Para fazer um game Eu pago parceria Terceirizações E eu entrego O meu jogo Para um publisher O publisher Vai vender Ele vai fazer propaganda Vai localizar o seu jogo Vai gravar Vai distribuir Vai para o ponto de venda E aí alguém compra O dinheiro faz que caminho Gente O dinheiro faz o caminho inverso Por isso que normalmente O produtor de jogos Desse sistema Ele vai ganhar de 5 No máximo 15% Do preço final aqui Por quê? Olha a quantidade de gente Que está pagando no meio do caminho Eu estou pagando ponto de venda Eu estou pagando distribuidor Eu estou pagando publicador Que pagou gravador Propaganda Ou seja Eu tenho uma infraestrutura enorme Para render Isso é o que acontece Com escritores no Brasil O escritor no Brasil A pessoa que vai trabalhar com disco Vai entregar para a gravadora Por isso que você ganha pouco Na distribuição Então a única maneira De você ganhar muito É o que? É você ter uma distribuição Muito Ampla Tem muita gente pagando Só que hoje a gente tem internet Não tem? A gente não tem a grande solução Que é a internet? Hoje a gente não tem o Steam Por exemplo Ou a nuvem no Brasil Em que você vende online O que mudou nessa estrutura? Eu não tenho mais gravador Eu não tenho mais distribuidor Eu não tenho mais ponto de venda Ou seja O publicador Fala direto com o consumidor As pessoas compram diretamente Eu diminuí a cadeia Automaticamente Sobra um pouco mais de dinheiro Não muito mais Mas sobra um pouco mais Hoje a gente está falando De empresas Que conseguem ganhar Numa escala de 25 Até 40% Da rentabilidade Do seu produto Ainda assim É 25 ou 40% Precisa vender muito Para ganhar dinheiro? Precisa vender muito Como tudo Todas as grandes indústrias Todas as grandes empresas O único segredo do sucesso É escalabilidade É conseguir colocar O seu produto Na mão de todo mundo E todo mundo falar Eu adorei esse produto Vou indicar Todo mundo fala Por exemplo Do Angry Birds Certo? O próprio dono Do Angry Birds Fala Eu fiz 20, 50 outros projetos Que eu até gosto mais Do Angry Birds Só que o Angry Birds Caiu no show As pessoas adoram Angry Birds Ele fez sucesso Todo mundo indica Todo mundo joga Por isso que ele ganha dinheiro Ou seja A gente tem que criar valor No processo Se a gente pensar Em mercado global Aqui Cada pontinho Dessa aqui É formado Pelos locais Que nós temos Desenvolvedores No mundo de games Hoje Brasil A gente tem vários Desenvolvedores aqui E aqui está faltando Alguns desenvolvedores Do Nordeste Da Bahia Da Amazônia Que já estão surgindo Cada vez mais Mas a gente tem Desenvolvedores Em todos os locais Do mundo Trabalhando O grande detalhe Que aconteceu Foi o seguinte Os gamers Os jogadores Deixaram de ser Consumidores E passaram a se tornar Colaboradores Daquilo que eles estão Jogando E aí É um grande segredo Pensar em fazer Jogos Gente Você tem que pensar Em fazer jogos Que as outras pessoas Vão jogar E que as outras pessoas Vão indicar Ou seja Aí a gente está falando Do prosumer Alguém já vai falar Disso aqui ou não? Gente O Youtube Ele faz vídeo O Youtube É um ambiente De prosumers Ele dá a ferramenta Todo mundo faz vídeo E coloca vídeo online Ele ganha dinheiro Porque as pessoas Usam como passagem Para colocar E transmitir a sua mensagem Os games Estão fazendo isso hoje Hoje você tem games Que tem propagandas Eu estou jogando Um jogo de corrida O outdoor Que está passando É uma propaganda De alguém O jogo de futebol A propaganda Que tem no jogo de futebol É alguém Que está pagando Para a propaganda O seu jogo Pode estar fazendo A propaganda de alguém Ou transmitindo Uma mensagem de alguém Então pense nisso Como é que eu consigo Fazer o meu jogo Se tornar ferramenta De comunicação Para outra pessoa Como é que eu faço Meu jogo Ter abertura Para o prosumer Usar Ou seja Para o produtor Que vai consumir E também produzir Outros conteúdos E o mercado mundial Está crescendo ou não? Tem dinheiro? Por que não está vindo Dinheiro para a gente ainda? Está vindo ou não está vindo? Está vindo? A gente tem várias empresas No Brasil conseguindo Investimento de milhões Não é pouco É milhões De reais Por exemplo Vamos observar aqui 2003 a indústria Se tornou a indústria Mais jogada 90% de todos os jogos Hoje são comprados Para os jogadores Acima de 18 anos A gente não está falando Mais de jogo de criança Se tornaram Centros de entretenimento E conteúdo doméstico Ou seja Eu tenho jogo Para tudo Eu tenho jogo Para treinar médico Eu tenho jogo Para treinar motorista Eu tenho jogo Para ensinar Pessoas a ler Eu tenho jogos Feitos para poder Declarar imposto de renda Eu acho que teve um lançamento Alguma coisa aqui Na campus Falando sobre isso De gamificação Estão movimentando milhões E agora a gente tem que aprender Como é que a gente pega Esses milhões Para a gente Como é que a gente vence Essa guerra De Davi e Golias O Brasil tem potencial De ser o maior mercado Consumidor de games Da América Latina Posição atualmente Ocupada pelo México Nós temos pessoas Suficientes para isso Mas em termos mundiais A gente ainda é O 15º de consumo Está mudando Mas tem muito espaço Apenas 2% Dos domicílios brasileiros Tem consoles Nos Estados Unidos A gente tem 45% Ou seja Tem muito espaço Para crescer ainda E o Brasil Até agora Só tem 1% A 2% Do mercado mundial Dá para ganhar dinheiro Ainda nesse mercado? Dá para fazer coisas legais? Oh Nem se fala Ainda temos muito O que crescer Por isso Que se você observar As empresas mais antigas Do Brasil hoje Grande maioria das empresas Antigas do Brasil Estão fazendo o que hoje? Estão fazendo Outsourcing Estão trabalhando Com empresas internacionais Eu tenho casos De empresas do Brasil Eu vi um dos proprietários Da empresa por aqui Eu não estou vendo ele Aqui na plateia Que faz jogos Por exemplo Para Cartoon Network A Cartoon Network Dos Estados Unidos Compra jogos deles Por quê? Porque tem mercado lá fora Não tem mercado Ainda no Brasil Só que o mercado Está sendo mudado E aos poucos A Abra Games A C Games E o próprio governo Do Brasil Estão mudando Essa realidade Olha alguns números aqui Da Price Waterhouse Aqui 2004 O crescimento Em bilhões de dólares No mercado global E o Brasil Onde é que está aqui? Em jogadores ativos Ainda tem muito espaço Para crescer Perto do número De recurso Que está chegando No Brasil O mercado brasileiro Vem crescendo Cada vez mais O nível de consumo Tende a crescer Em 2015 A gente espera Mais de meio milhão E o mercado brasileiro Internet Filmes e jogos Jogo no Brasil Em 2012 Contra o mercado global Como é que estava? Ainda tem muito Que crescer E muito Que mexer ainda Agora Quais são os problemas Além de dinheiro Que vocês têm Para abrir uma empresa de jogos? Quais? RH? Talento? Com certeza O que mais? Imposto? Também Ausência de política De incentivos econômicos Governamentais Para o setor? Tínhamos até ano passado No SB Games 2012 O governo Foi feito em Brasília A gente tinha 4 ou 5 representantes Do governo Eles falaram publicamente Nós reconhecemos Que os games do Brasil Foram deixados de lado Por anos Estamos mudando isso agora Isso foi um passo Importantíssimo Que a Abra Games E a S Games Fizeram junto com o governo Foi conscientizar Que o governo brasileiro Tinha que mudar a política Porque o imposto Ainda era cobrado Como se nós fôssemos Produtores de bingo Sabia disso? O jogo no Brasil Eletrônico Era encarado como Jogo de azar A gente recebeu O mesmo imposto Isso mudou Essa parte de imposto Também está melhorando Outro problema Alta carga tributária É alta carga tributária Sim Mas se você analisar Por isso que você precisa De um bom contador Na hora de abrir A sua empresa Você consegue encaixar A sua empresa Como produtora de tecnologia E quando você coloca Como produtora de tecnologia Você consegue ter alguns Descontos no imposto Isso também mudou Pirataria Continua sendo um problema Todo mundo aqui Desse público Não compra produto pirata Por exemplo Ninguém consome produto pirata Nós somos os únicos Porque o resto Todo mundo faz isso Pirataria não é uma questão Apenas de costume Mas também é uma questão De consciência No momento que você coloca Um produto no mercado Com um preço adequado Que é muito melhor Do que o produto pirata As pessoas param De comprar o produto pirata Para comprar o produto Legalizado No Brasil Muita empresa começou a fazer isso Ao colocar um produto De qualidade no mercado De uma maneira Que você vai pagando Por aquilo que você consome É free to play No começo Mas eu pago por Os itens que eu consumo Eu consigo ter um público Maior consumindo E mais gente Fala Alguém pode levar o microfone Lá por favor Você pode dar um exemplo Do antes e do depois Por exemplo Valor Não Um produto Que agora está sendo vendido Um preço adequado Uma qualidade melhor Que a pirataria Por isso tem o mercado Vou dar um exemplo Vou dar um exemplo Em geral Os produtos antigamente Que eram vendidos em caixinha No Brasil Eles tinham muita pirataria Porque o custo Dentro daquela escala toda Que a gente viu Para chegar na loja Ficava muito caro O que aconteceu Quando você começou A colocar esses produtos Online Você viu que O preço baixou muito O pessoal parou De comprar o produto pirata Porque antes Era muito caro Você comprar na loja Para fazer Comprar no Steam Automaticamente O número de compradores Aumentou E o número de jogos Legalizados Aumentou também Isso é um básico Do exemplo Que eu posso te dar Obrigado Ok Ao invés da fiscalização De certificação A gente tinha também A reclassificação Indicativa Problema de idade O jogo É um jogo para criança Não é um jogo Para criança Hoje Se vocês procurarem Lojas De grande varejo Você vai ver Por exemplo Um jogo sendo vendido Compre esse videogame Para seu filho E aí está No jogo Passando o GTA Espera aí O GTA não é para Maior de 18 anos? Por que ele está colocando Para o pai Comprar para o filho O videogame Para ele jogar? Desculpa Não estou dizendo Que o GTA Vai fazer mal para o filho Porque isso é uma questão Muito mais de criação Do pai E de explicar O jogo E etc E etc Não é esse assunto Mas a gente tem que mudar Um pouco isso Em vez de batalhar Para bater em cima Do jogo que está saindo Vamos batalhar um pouco De como ele está sendo vendido Isso também está sendo discutido No governo Isso também está mudando Há burocracia Para abertura de empresas É um problema? Gigantesco Qual a solução? Vão ali no Sebrae O Sebrae está aqui Está oferecendo um monte de soluções E você abre uma empresa Em uma semana O problema não é mais abrir empresa O problema continua sendo fechar a empresa Fechar a empresa Eu conheço um amigo meu Que abriu a empresa Em duas semanas Com o Sebrae Agora para fechar Ele está demorando cinco anos Porque ele paga tudo Fecha Seis meses depois Volta uma conta Aí ele descobre que tem coisa Que ele não sabia que existia O problema de abrir Não existe mais Agora o problema de fechar Continua Os profissionais estão sendo Abduzidos Literalmente Para fora do país Sim ou não? Sim Passa uma nave espacial do Canadá Leva um monte Passa uma nave espacial Dos Estados Unidos Leva um monte A Disney É o único lugar Do mundo Que a Disney faz casting É no Brasil A Disney Traz gente especializada Para o Brasil Para falar assim Artista vem Artista vem Porque a gente tem Muitos bons artistas A gente tem muito bom Programador O antigo presidente Da Abra Games Hoje Trabalha produzindo Mais Effect Um exemplo Dos vários Que eu posso citar Eu tenho um amigo meu Que eu estou conversando Com ele agora Recente no Facebook Que ele realmente Ele é designer Ele morava em Londrina No interior do Paraná Onde eu fundei a minha empresa E ele agora estava comentando Comigo como foi legal Trabalhar no Hobbit Gente Brasileiro está espalhando Tudo até o lugar Talento nós temos O que falta é mercado Oportunidade Como que resolve isso aqui? Melhorando a qualidade Das empresas Pagando um salário Mais adequado Melhorando o processo De produção Por isso que eu tenho Várias empresas Vindo de fora E abrirem empresas no Brasil E contatando funcionários E trabalhando aqui O que a indústria de games Já fez? Até agora Vamos lá A gente nasceu A gente pode dizer Que nós temos 15 anos Ó, 15 anos, hein? Bela idade Quem tem 15 anos aqui? Entendeu? Já fez muita coisa Mas tem muita coisa Para fazer ainda Aí tem espinha Trocando de voz Então Não melhorou ainda Já tem apoio Governamental Sistemático Abrangente E tudo mais Só que o governo Ainda está dando o início O valor que ele está investindo Na indústria Ainda é pequeno Os passos que ele está dando Ainda são pequenos Os incentivos Dos grandes produtores De consoles Estão se instalando No país E das grandes empresas Eu sou da Intel E eu estou falando Pela indústria de games Porque eu ajudei A Abra Games Eu tive minha empresa E eu estou trabalhando Na Intel A Intel e a Microsoft São dois grandes exemplos De grandes indústrias Que tem total interesse De apoiar o desenvolvedor nacional E o mais importante Hoje nós temos um diálogo Aberto e propostas Tramitando a cerca Da carga tributária Proibitiva no Brasil Novos incentivos Já escutamos um pouco De história Vamos entender Esse desafio Aí eu vou falar Do problema O Maurício vai falar O que ele fez Para resolver esse problema Dentro da Smile E o exemplo dele É um exemplo de vários Que a gente pode estar Resolvendo aqui Quais são as pedras Pelo caminho Vamos dividir os problemas Em quatro vertentes São os grandes desafios Que vocês tem que pensar Pensem nisso Quando vocês forem Fazer um plano de negócio Ou um projeto do game Ou quando vocês forem Vender o teu projeto Para o investidor Ele está baseado no que? Foco Mercado Cultura E governo Se você conseguir Pensar nos quatro Você consegue resolver Grande parte do seu problema Primeira questão É a falta de visão empresarial Da empresa Ou seja Como que minha empresa Vai ser uma empresa Que vende alguma coisa De valor Ou seja É necessário melhorar O foco da minha empresa Quando você abriu Tua empresa Maurício Você não sabia direito O que você ia fazer Como é que você Criou foco Para a sua empresa? A gente pegou Talvez um dos focos Acho que mais difíceis De se pegar Que existem na verdade Vários modelos de negócio Dentro da área de games E hoje a gente tem Alguns modelos Não que sejam mais fáceis Porque nenhum modelo No Brasil é fácil Tá? Mas alguns Que são mais tranquilos Para você colocar o leite Na mesa Por exemplo Um adver game Se você Monta um adver game Tá? Tudo basicamente O que você tem que fazer É entregar um projeto Certo? É uma boa gerência de projeto Uma boa codificação Entender o escopo do cliente Blá 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 Tudo aquele blá 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 De gerência de projeto A gente escolheu um foco Muito difícil Que é Fazer produtos Próprios Extremamente difícil isso Não só games Mas também aplicativos Num mercado Completamente Combativo Como é o das stores Tá? E pra esse foco A gente Se baseou muito Em parcerias A gente vai falar Sobre parceria Ali na frente Foi uma das formas Que a gente teve De tentar encarar Esse desafio Da frente Que é Como é que uma empresa Jovem Que nasceu em janeiro De 2012 Consegue trazer Por exemplo Um produto Na capa da store Que é algo Extremamente importante Quando a gente Tá falando De produtos Que são distribuídos Digitalmente Tá? Pra esse sentido As parcerias Foram extremamente importantes Legal Outro problema É a questão Da dificuldade De comercializar Fora do Brasil Já que o mercado No Brasil Tá começando E eu preciso Expandir meu mercado Como é que eu vendo Fora? Então a gente tem Que principalmente Entender como é que Funciona o mercado mundial Maurício Como é que você fez Pra entender o mercado mundial? De novo Quando você traz Um foco Como é esse Que a gente fez Que é um foco De produto E aí você tem Uma Aquele diabinho No seu No seu ouvido Como disse O Juliano lá atrás De Faz um projeto Pegar esse projetinho De PHP Aí não vai fazer mal E aí quando você vê Você tem Três quartos Da sua equipe Que deveria estar fazendo Aquele produto Que você sonhou Alocado em alguma coisa E aí você resolve Que pra aquele produto Fazer sentido Porque pra um produto Só faz sentido Se você tiver escala Você precisa trazer Aquilo pro mundo inteiro Só que o que acontece Gente Isso falando pra vocês De experiência própria E eu tenho certeza Que quem já tentou Entrar nesse mercado Também pode Averiguar isso Que eu tô falando Quem diz Que entende O mercado mundial De aplicativos Ou games Está mentindo Quando a gente lançou Os nossos dois primeiros games Um foi o Laco Karate E o outro o Button Soccer Tá Hoje o Button Soccer É a nossa maior experiência Porque o Button Soccer Ele tá batendo aí Mais ou menos Meio milhão de downloads É o nosso grande case O Laco Karate A gente tinha uma ideia Pra ele Jogo extremamente casual Matar baratas Vamos lançar E ver o que que dá Ele foi Bombou De downloads Em um mercado A China Se vocês tentarem Pedir pra mim Uma explicação Do porquê Que o Laco Karate Deu certo na China Honestamente Não faço a menor ideia Só que O que que a gente sentiu Quando a gente começou A fazer isso Que é muito importante Começar a entender Esses mercados Que pra gente Não faz o menor sentido O que que a gente Veio a procurar então Um parceiro De distribuição Na China Que entende o mercado Que localizou o jogo E principalmente Quando a gente fala De China Mercado árabe Gente o mercado árabe Outra dica que eu falo Pra vocês É gigantesco Por quê? Porque é deserto Ninguém quase atua lá E se você chega Pra um árabe E fala pra ele Fazer um download De um jogo Que talvez esteja Só UI lá New game O cara não saca o inglês A localização lá É extremamente importante Então de novo Pra empresa jovem Pra empresa brasileira O parceiro Por exemplo Um parceiro internacional Como é a Intel Como é a Microsoft É extremamente importante Pra gente começar A entender eles Outra coisa A gente só encontra Imposto e burocracia O que que precisa? Entender o apoio De TI do governo Se você olhar hoje Nós temos várias instituições Dando dinheiro Abrindo espaço Pra você poder conseguir Recurso Pra desenvolver sua empresa Maurício Você já pegou algum recurso Do governo? Já Através de um parceiro A gente fez A gente Pra não dizer que a gente Fez 100% Produtos nossos A gente abriu uma exceção E fez um produto A quatro mãos Com uma ONG de Sorocaba Que é onde a gente Tá baseado Aqui no interior de São Paulo Na verdade o recurso Veio através da ONG Mas aí Aonde que vem a DIQ E até essa pequena lição disso Captar recurso do governo Gente Não é coisa simples Não é aquela coisa que Ah eu vou submeter ali O formulário E na primeira vez Eu vou acertar De novo Também é importante Essa interação Com as associações Aci Games Abra Games Pegar a experiência De quem já conseguiu Recurso No nosso caso A gente conseguiu Isso através de uma ONG Que já tinha toda essa experiência De obter recurso E o mais importante O Juliano tocou num ponto Que é central nisso O recurso existe Às vezes a gente fala Ah o governo Não tá olhando pra game O governo não olha pra cultura O recurso tá lá É o caso clássico De que é a gente Que não sabe pedir A gente não sabe se planejar Pra poder pedir Da forma Correta Esse recurso E por fim A necessidade de criação De valor no mercado Com o aumento Da cultura local De ações focadas Eu vou rapidamente Resumir pra vocês Isso aqui O que que é valor Alguém sabe me dizer O que é isso Quanto vale Pega o copo d'água aí Maurício Quanto vale um copo d'água Depende Nesse momento vale bastante Porque eu estou com sede É nesse momento vale bastante Porque eu estou com sede No deserto você vai conseguir Um carro Às vezes pra um copo d'água Então gente Valor é isso Como é que eu faço O meu jogo De matar barata Vender na China Nem ele sabe Mas tem valor Como é que eu faço O meu jogo De futebol Vender nos Estados Unidos Ou no Brasil É esse É o grande tchan É descobrir isso E isso não é programação Isso não é arte gráfica Isso tem a ver Um pouco com Pesquisa de mercado E game design Ok Em relação a isso Inclusive Juliano Só um pequeno Vírgula Nessa questão Você citou um exemplo Que a gente tem No caso da Smile A gente tem um exemplo Brutal em relação a isso Voltando O nosso grande jogo Hoje Button Soccer É um jogo De futebol de botão Em forma digital Nas plataformas todas Praticamente IOS Android Ipad Iphone Android Windows 8 Facebook Enfim Só que o que aconteceu A gente foi em um evento Nos Estados Unidos E primeiro A gente não entendia Por que o Button Soccer Não tinha quase nenhum download Nos Estados Unidos E aí A gente foi em um evento E a gente foi Com um tablet E ia fazer essa demonstração Do Button Soccer Para o pessoal E cara Não adianta O americano Não entende o negócio Ele não tinha estrelão Você chega para o cara E fala Não pensa que isso aqui É um futebol de botão Como se estivesse com a palheta E o cara O cara não entendia E a gente Vendo naquela semana Que a gente ficou lá Era justamente Uma semana Que estava tendo Um torneio de futebol Americano universitário E aí deu um estalo Na cabeça Pô, peraí A gente já tem A engine de física Que a gente criou Já tem Praticamente tudo pronto Para a gente fazer Um rebrand disso E lançar como Um segundo produto Só que Em vez de ser futebol brasileiro De futebol americano E aí a gente lançou O botão futebol Que basicamente É o botão soccer Com uma outra jogabilidade E todo um outro contexto De cultura Para futebol americano Hoje o botão futebol Ele não é na escala total Ele não ultrapassou O botão soccer Ainda Só que se você ver O gráfico de crescimento Ele estourou E os Estados Unidos Que para a gente Representava 8% Do nosso mercado total Hoje é 45% Isso não digo Só de um jogo Digo de todos Os nossos produtos Detalhe o que ele fez Ele não mudou o jogo Ele mudou a mensagem Do jogo Que a jogabilidade É a mesma coisa A indie é a mesma coisa Ele mudou a mensagem Do jogo Adequada ao público Então se a gente For resumir Tudo o que a gente Está falando Para ter um verdadeiro Mercado de games A gente precisa ter o que Empresas focadas No que estão fazendo Organizações Adequadas Para isso A Abra Games E a C Games Estão aí E mudar Principalmente A visão de valor Das pessoas Como é que elas Vão olhar Para o meu joguinho E na realidade Encarar isso Como um grande Produto de qualidade O tempo de vida Média das empresas Não está ultrapassando Mais do que 3 anos Só temos Duas associações No Brasil ainda E Ainda existem Pessoas que veem Os games Como brinquedos Vamos mudar Essa visão Vamos fazer Um trabalho sério Vamos parar De ser Um bando de gente Que todo mundo Olha e não entende Para ser pessoas Que estão produzindo Um mercado Extremamente influente A gente tem Que mostrar isso Para eles Porque as pessoas Não entendem Não é assim Ah não Não quero conversar Com você Porque você não Entende O que eu quero Fazer Não Pelo contrário Vem cá Deixa eu te explicar Por que eu estou Falando do mercado Que mais rende No mundo E é isso Que tem que ser feito Reconhecendo Então as oportunidades Que a gente tem Vamos ver rapidamente O que está acontecendo No Brasil E o Maurício Vai apresentar A Smile Como um grande Exemplo disso A gente faz parte Dos países Mais abrangentes Que estão crescendo No mundo A gente tem o pré-sal A gente tem a copa do mundo E a gente tem as olimpíadas O Brasil é a bola da vez Todo mundo está olhando Para o Brasil Todo mundo quer consumir No Brasil Então pensem nisso Pensem na oportunidade De mercado Que está acontecendo E naquilo que a gente Vai conseguir fazer Ok A gente tem vários cursos Online crescendo No Brasil Cada vez mais Eu vou passar rapidinho Aqui E a gente tem Várias entidades Do governo Apoiando Pesquisem no site Do CNPq Do FINEP Do SEBRAE E do BNDES Vocês vão ver Ditais e dinheiro Investindo nas empresas Apoiando Se você olhar Para outros Outras associações Você tem Abra Games E AC Games Apoiando com seus eventos Com suas instituições E se você olhar Para os desenvolvedores Do Brasil Nós temos grandes desenvolvedores No Brasil Todos eles dispostos A ajudar Trocar ideia Trocar figurinha E ser um bom competidor Também Porque as vezes Você tem que ter um bom competidor Para você poder sair Um pouco da sua zona De conforto Falando rapidamente Sobre outras parceiras De TI E o Maurício Vai citar isso também Eu posso citar A Unity Que está chegando Com toda a força No Brasil E eu vou citar Da Microsoft Do programa de parceria Dela O Maurício O Maurício tem mais coisas Para comentar E em especial Eu posso falar Da Intel Que tem um programa Hoje voltado Só para o desenvolvedor Se vocês acessarem Software.intel.com E colocar lá No PTBR Vocês vão ver Milhares de ferramentas Milhares de documentos A gente tem lá Por exemplo No Android Tecnologias Dez vezes mais rápidas De mercado Para a área De parcerias de mercado Em que eu sou responsável Hoje A gente está entregando Equipamentos Com meses de antecedência Ultrabook Tablet Celular Para os desenvolvedores Poderem testar E desenvolver suas ferramentas Ou seja Tudo para que eles possam Estar mais preparados No mercado E atingir Com produtos melhores Maurício Como comenta O seu caso Com a Microsoft E com a Intel Legal Eu acho que vale a pena Dar uma reforçada Nesse ponto Porque a gente está falando Aqui de desafio A gente está falando De quão É desafiante Se ter uma empresa No Brasil E o Juliano Me chamou justamente Para dar essa pequena dica Esse insight De como a gente Encarou esse desafio E quais as soluções E a gente está aprendendo Também Como todos no Brasil A indústria de games No Brasil É muito jovem Para empreendedorismo Especificamente Existe um programa Da Microsoft Fantástico Chamado Business Park Que dá acesso A muita coisa E principalmente Muito recurso Tecnológico Para que fique mais fácil Que a gente consiga criar Hoje basicamente Se você entrar No programa Business Park E aí o requisito De entrada no programa É super simples É que você não fature Até um milhão Por ano Que eu acho que É o caso da maioria Dos startups E que a sua empresa Não tenha mais do que Cinco anos Isso se dá direito A três anos No programa No qual você tem Licenças de Praticamente todos os softwares Da Microsoft Grátis Então você tem Windows Office Visual Studio Totalmente de graça Você tem Horas mensais De Azure Para se você quiser Criar uma estrutura Em rede Em nuvem Você ter toda a sua parte De serviço De back-end Apoiada no Azure Isso tudo A um curso A um custo Praticamente irrelevante Se não me engano Acho que é 100 dólares Quando você sai do programa Depois de três anos Você paga esses 100 dólares Super simples De se aplicar A gente está Rolando nele E o mais bacana Quando a gente está falando De novo De uma indústria Em que você precisa Ter visibilidade Se você quiser ter escala Quer dizer A gente precisa Fazer esse marketing Realmente agressivo Do produto Porque Gente Não acreditem Naquela velha história De Ah eu vou fazer O meu jogo E no outro dia Ele vai ter um milhão De downloads Ou você faz um Jogo absurdamente animal O que é assim Haja autoconfiança Para fazer isso Ou você é uma Rovio E lança Uma Amazing Alex Você lança um Bad Pigs Que também acredito Que não seja o caso Então se a gente precisa Do marketing Um programa como esse Também ajuda muito O programa de parceria Da Intel De software Fantástico Por que? Na verdade Os dois programas Mas principalmente O da Intel Ele te dá acesso Rápido Ô Gil Se quiser até Passar para Não Passar para Você está com Com o presente? Deixa eu roubar ele aqui Rapidinho Ele te dá acesso Rápido A uma coisa Extremamente importante Que é o acesso A informação Se você pegar Hoje A nossa planilha De produtos Por que que o Button Soccer Deu tão certo? Por que que até O Laco Karachi Apesar de ser Extremamente simples Deu tão certo? Porque tanto O Button Soccer Desculpe E o Kukarachi Foram jogos Que foram Estavam prontos Antes do lançamento Do Windows 8 Eles foram Os dois primeiros Jogos brasileiros Disponíveis Na Store Do Windows 8 Por que isso? Porque pelo programa De parceria Business Park A gente teve acesso Às informações Pela Microsoft Para poder desenvolver E pela Intel A gente teve acesso A um Ultrabook Meses Antes do Ultrabook Chegar no mercado Isso dá uma vantagem Competitiva para a gente De poder estar Com esse produto Antes Que é extremamente Importante Quando você está falando Daquela estratégia De Mar Azul Você ser o primeiro Do mercado Hoje você lança Um jogo Por exemplo Na Store Do iPhone E do iPad Gente É duro Preparem o dinheiro De marketing Porque não é fácil Quem tem muito download É quem está nos top 10 A grande verdade é essa Você tem que lutar Para estar nos top 10 Ou nos top 100 E isso vai dinheiro De marketing Tá? A gente tem outra coisa Onde a parceria Também é extremamente importante Que a gente tem esse desafio De desenvolver Para todas as plataformas Hoje quando a gente fala Desses nossos produtos Eles estão disponíveis Para iPad iPhone Android Tablet Android Phone Facebook Windows 8 Pixel Sense Que era o antigo Surface da Microsoft Em todos esses segmentos E quando você fala De uma estratégia Como essa Que eu pessoalmente Acho que é uma estratégia Muito bacana De novo Você precisa de escala Cada plataforma nova Que você acessa Que você consegue Distribuir o seu produto É mais uma quantidade De downloads Para você entrar nessa escala Só que qual que é O lado ruim disso? Você precisa do dispositivo Para testar Aquela história do emulador É muito bonita Só que quem desenvolve Para Android aqui Pode atestar para mim Boa sorte em desenvolver Tudo no emulador do Android E aí esse acesso Ao dispositivo É extremamente importante E nisso também As parcerias ajudam Que a gente tenha Essa Beleza Sem problema Que a gente tenha Esses acessos anteriores Ok Nosso tempo está acabando aqui Eu vou abrir Para 5 minutos de pergunta Valendo brinde E para vocês Depois que quiserem Entender um pouco mais O programa de parceria Da Intel Falem com a Natália Ela está pegando Os dados do pessoal Depois Para poder fazer cadastro Quem já tiver empresa Pode cadastrar a empresa Lá e quem for desenvolver Pode se cadastrar também Ok? Ah é E dúvidas especificamente Sobre isso Windows 8 Inovação E Ultrabook O Maurício vai estar falando Às 6h30 No stand Da Intel Hoje ainda Ok? Diga Eu tenho umas dúvidas O que você acha Sobre o fato Não sei se aqui no Brasil Já é Mas nos Estados Unidos O videogame É considerado como Arte Como você acha que Não sei se é aqui Se Se For considerado como arte Vai afetar o mercado Não Ele já está afetando o mercado É assim Toda forma de comunicação Não sei se você Não sei se você notou Deixa com ela Não sei se você notou Mas eu sou antropólogo E a gente já estuda O game Como uma forma de arte Porque toda forma de comunicação É uma forma de arte O que vem mudando É que você tem game comercial E você tem game Para experimentação Que não é focado para vender Entendeu? Então é um game Super Para você poder usar Uma nova tecnologia Você passear Você ter uma experiência Entendeu? Então isso já está afetando o mercado A gente pode depois aprofundar um pouco mais Por favor Meu nome é André Sou de Maringá Lá pertinho de você Juliano E aí Malegra Ô Malegra Maringá Juliano Você disse que apenas 2% No Brasil Nos domicílios brasileiros Tem apenas 2% De consoles O que caracteriza Esse console? É apenas Sei lá Mega Super NES Xbox Playstation Ou computador também Entra nessa categoria? Quando a gente está falando A gente está falando de console De videogame Especificamente focado Para game Isso é uma faixa Porque por exemplo Quando você fala em computador Grande parte do computador Ele é usado para game E para entretenimento Entendeu? O celular é para game E entretenimento O tablet é para game E entretenimento Quando você fala para videogame O videogame é só para isso Então a gente usa isso Como uma forma de medir O número de aceitação Do foco para isso Para game Entendeu? Porque o próprio Brasil Não estava abrindo mercado Nem para as empresas de games Produzirem aqui Estava muito caro Última pergunta Bom dia Eu já tive uma empresa Do meu pai E o investimento inicial Foi de 60 mil Agora eu estou fundando Eu quero me fundar Uma empresa de jogos Eu quero saber Mais ou menos Quanto que é o investimento inicial Depende do tipo de jogo Que você quiser fazer É Tipo Para celular E até Jogos A Da vida Depois eu posso te passar Depois eu posso te passar Os valores Porque eu passei na palestra Os valores todos Mas Para você poder começar hoje Depende muito Assim Você tem que imaginar o seguinte Quantos desenvolvedores você quer Ter Quanto tempo de desenvolvimento Você quer fazer Para daí você conseguir Medir o custo Eu posso te passar depois Os detalhes quanto a isso Mais uma pergunta ali? Para o Malegra Malegra Primeiro parabéns Obrigado pela pergunta Sacanagem Meu nome é Rogério Parabéns pelo trabalho no PXB Acompanho há uns 5 anos Obrigado Queria que você falasse rapidamente Como é que você enxerga o Kinect Como essa ferramenta comercial E se você pretende trabalhar Algum projeto comercial na sua empresa Na verdade assim Hoje A Smile Ela também trabalha com o Kinect A gente tem alguns produtos É que na verdade A Smile Ela tem uma visão um pouco diferente Do que eu tinha na minha empresa anterior Que já era uma empresa de Kinect A minha empresa anterior Era uma empresa de projetos com Kinect E essa é uma empresa de produtos De natural user interface Não necessariamente só Kinect Qualquer coisa que esteja dentro dessa área Eu pessoalmente Eu e o Maurício falando Eu acho que natural user interface Não só Kinect Mas sensores Chegaram para ficar Cada vez mais Isso que a gente viu com o Kinect Foi primeira geração Do primeiro sensor Eu tenho certeza absoluta Que isso vai expandir demais Você chegou a ver o vídeo Da próxima geração Por assim dizer Do Xbox E projeção em toda O Xbox Go Big Eu acho que a gente está caminhando muito Para aquilo É óbvio que aquilo Talvez para uso doméstico Seja um pouco complexo Só que quando a gente está falando De evento Ações Isso tudo faz muito sentido Eu acho que principalmente Para quem trabalha com Advergame Trabalha junto com agências De publicidade Que precisa de ações de impacto Tudo isso faz muito sentido E é engraçado a pergunta Que você fez Porque eu acabei de Você ganhou uma revista A Intel está lançando Esse ano Ela lançou ano passado Mas esse ano Ela vai estar lançando oficialmente Para os desenvolvedores Que vocês têm acesso A tecnologia de Perceptor Computing Ano passado a gente lançou o que? O Ultrabook Super fino Com tela touch Ou seja Você tem um computador Com teclado, mouse e touch E agora a gente está lançando Uma câmera Que vai ficar encaixada Primeiro Depois ela vai ser implantada Dentro do Ultrabook Que ela tem capacidade Como o Kinetic Só que o Kinetic Ele lê torso Ele vai lê face E vai lê dedos Ou seja Você vai poder destrancar Sistema de segurança Via face Você vai conseguir fazer game Que seja Teclado, touch Mouse e gestos Dá uma olhada na revista Que você está aí Que tem esse material Ok? Tem tempo para mais uma pergunta? Finalizamos? Ok? Gente, muito obrigado Dúvidas por favor Eu e o Malegro Vamos estar aqui A gente vai ter mais uma palestra Seis e meia E qualquer coisa Principalmente para entender Um pouco mais do programa Falem com a Natália Ela vai estar pegando O cadastro de todo mundo Obrigado gente